Tá, hum, oi, eu meio que sumi e, desculpa esse barulho no fundo aqui, tá chovendo demais e, área de deslizamento, e, tá, eu voltei, depois de 1800 anos, porque eu tava sem PC e, desculpa, eu não sei o que falar, ah, desculpa, aí eu esqueci o que eu tava falando, ah tá, é, eu tô fazendo uns negócios aleatórios no celular e, é isso aí que tá passando, porque, né, no celular é difícil, o dedo dói. É, eu tô planejando fazer vídeos assim, tipo, conversando e desenhando, uou, original, nunca vi isso no YouTube, yay! Mas, enfim, e eu também tô pensando em andar com um projeto que eu tava há um bom tempo atrás, com dois, na verdade, só que esse segundo vai ser num canal separado, e quando as coisas se estabilizarem aqui em casa... Anyway! Eu tô gravando o resto desse, desse áudio outro dia, porque deu muito trabalho pra editar só um, pra no meio perceber que tinha cortado o áudio, e foi só eu, literalmente, falando merda e falando que eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, eu vou deixar passando algum vídeo aqui enquanto eu tô falando, porque eu não vou ter paciência de editar de novo, porque, porra, deu muito trabalho, porque é pelo celular que eu edito, então, deu pra entender o drama, né? Enfim, eu só vim pra falar que eu quero postar mais no meu canal, tipo, speed artes, tanto tradicional quanto pelo celular, o que é bem difícil, mas eu quero tentar, porque, sei lá, eu não quero abandonar esse canal. É... Eu também quero fazer animações, porque é meu sonho trabalhar com animações. Se bobear, eu faço até pixel art pra fazer joginhos? Não, mentira, eu não vou fazer joginhos. Talvez, quem sabe, um dia. Eu também... Ai, tá coçando o nariz. Ah! Tá. Aí... Eu não lembro o que eu tava falando, meu Deus. É... Eu quero postar animações, memes, animations, eu não sei como se pronuncia, mas é aquelas animações lá que todo mundo posta, que muita gente odeia, comunidade de memes, enfim. Eu quero postar isso também. E quem sabe também sobre mim, sei lá, porque... Eu sou super interessante, uau! E... Talvez... Alguns tutoriais, sei lá, porque algumas pessoas... Pessoas, 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 enfim. Algumas pessoas me perguntam como eu faço meus desenhos, algumas dicas, sei lá. Aí eu posso fazer isso também. Isso aí, o áudio, o áudio, o vídeo, o... Seria legal se vocês comentassem, deixassem o like, o like. E seria muito legal, tipo, comentar a sugestão de vídeo, o que vocês acharam, ou sei lá, alguma pergunta idiota. Eu não sei se eu vou responder, porque eu sou tímida, não sei receber pergunta ou comentário. Eu vou deixar coraçãozinho. E... É isso aí. Eu vou postar esse vídeo algum dia, porque eu sei que eu vou ficar com preguiça de editar, mas eu vou tentar. E... É isso aí. Nos vemos por aí, nos YouTubes da vida. Eu vou postar esse vídeo. E... Eu vou postar esse vídeo... E aí...